Oi, amor da vida! Tudo bem? Bora testar mais um lançamento abelha rainha, meu amor! Minha amiga maravilhosa! Vamos testar hoje mais um lançamento que é o nosso pó facial, um pó lançamento aí da marca. Eu tava muito ansiosa por chegar e a Neia maravilhosa nos livrou essa semana nos produtinhos e junto com ele veio esse pó lindo. Então vamos testar juntas aqui, minha vida! Like do amor, se você gosta da abelha rainha, se você está acompanhando aí os vídeos aqui do canal da abelha rainha, você é revendedora, você é consumidora, você é distribuidora, já pega esse vídeo e taca lá no seu grupo do whatsapp, meu amor! Taca lá pra suas amigas poder conhecer mais um lançamento da abelha rainha, tá? Se inscreve no canal também, porque você sempre vem com vídeos da abelha rainha, então pra você que tá começando a conhecer agora, vai ser maravilhoso, tá? Então se inscreve, fica por aqui e vamos testar esse pó aqui. Vou procurá-lo lá na revista, né? Que é a nossa campanha aí, é... Outubro, novembro e dezembro. Então vamos achar aqui o novo pó. Achei! Pó compacto que dura o dia todo. Gente, será que dura mesmo? Será? Reduz o brilho, acabamento leve, toque aveludado, textura acetinada, acabamento para todos os tons de pele. Ela contém um fator aí 15, vitamina C e E e é um produto vegano. E temos aqui apenas três tons. Claro, natural e o escuro, que eu também acho um super erro da abelha rainha, mas como eu já disse no vídeo da base, que se não for ao ar, vai ao ar. Eles erram muito nessa paleta de tons, né? Mas eu acredito que a abelha rainha vai melhorar nisso em nome de Jesus, né? Porque a gente precisa estender, a partir do momento que a gente faz, a gente lança um produto de beleza, a gente tem sim que atender todos os tipos, todos os tons de pele ideais, para ninguém se sentir excluído, gente. Ninguém tem que se sentir excluído, então a abelha rainha precisa sim estender essas paletas de tons. E ó, temos só três tons aqui mesmo, tá vendo? A Neme mandou esse último aqui, eu acredito, porque vamos ver se dá certo, né? De R$34,99, está por R$24,99, que é um preço aí, né, para um pó compacto, né? Espero que ela realmente, espero que ele realmente faça tudo o que está falando aqui, vamos ver agora. Bom, eu vou pegar ele aqui, ó, maravilhoso, lacradinho, que a Néia mandou para a gente, maravilhosa. A Néia, ela tem de toda a região de Guarulhos. Cadê o Guarulhos? Cadê minha turma de Guarulhos, porque eu morei aí. Região de Guarulhos, sua amiga é a Paulista, né, distribuidora, ela é distribuidora e é revendedora também, então você que é da região, não tem com quem comprar, a Néia vai até você, ela vai até você, amigo, é na sua casa, tá bom? Junto com ela, nós temos a Marcieli, que ela atende a região de Porangaba, interior de São Paulo, então vocês aí que é de Porangaba e região, só chamar a Mar. E o pessoal de São Paulo, tem a Cintia Multimarcas, que ela entrega nas estações de trens e metrôs de São Paulo, então vocês que é de São Paulo, também não tem com quem comprar, tem a Cintia Multimarcas, que vai até vocês também, tá? Na estação mais próxima de vocês, a sua casa, tá bom? O link, os contatos, essas lindas estão todas aqui embaixo, é só vocês conversarem com elas. Ó, tá aqui o popa no disco abrindo, nessa caixinha aqui, ó, normalzinha, AR, ó, compacto, Abelha Rainha. Vou abrir, vamos ver a embalagem, se tá melhor, se tá mais resistente, tá, que lindo, eu amo, eu amei que a Abelha Rainha tá mudando as embalagens, né, deixando mais, mais firme, mais resistente, porque as outras embalagens realmente eram bem frágeis, mas tudo é fase, né, gente, a gente vai melhorando a cada dia, eu acredito que com marcas de beleza também é assim. Ela mandou a escuro, vamos abrir aqui pra ver se é um tonzinho mais escurinho mesmo, ó, veio uma esponjinha aqui, ó, Abelha Rainha, ai é, é um tonzinho bom, pra quem é do meu tom de pele vai ser ótimo, gente, já vi que vai dar certo. Tem um plástico aqui, ó, não tô conseguindo tirar, peraí, eu não quero machucar, que eu vou fazer fotos ainda, ó, tem um plástico, vem uma esponjinha, e ó, eu vou baixar aqui a luz, ó, tá vendo? Ela é mais escurinha mesmo, mas pro nosso tom de pele, ó, gostei. Vou pegar um pincel aqui, peraí, eu estou com base por baixo, tá, gente? Estou com base por baixo, que é a forma que eu uso o pó mesmo, eu uso o pó com uma base por baixo, então vou passar por cima dessa base e vou passar esse pó, e vamos ver aí se ele realmente tem uma cobertura mate boa, uma cobertura fina, eu gosto de pó com uma cobertura mais fina, mais natural, tá? Eu tô limpando aqui meu pincel, por isso que eu tô me balançando. Então vamos ver se ele tem todas essas promessas, né, ó, reduz o brilho, acabamento leve, toque aveludado, textura acetinada, a gente vai ver agora, é a primeira impressão, essas promessas aí, ó. Acabamento para todos os tons de pele, vamos ver. Bom, limpei bem aqui meu pincel, ó, tá vendo? Pra gente poder usar ele. Eu vou colocar aqui na mão primeiro, pra gente ver se ele realmente tem uma textura fininha, ó. É, ele é bem fininho mesmo, parece ser mesmo bem fino. Vamos colocar agora no rosto, eu tô ansiosa, ó, tô pegando aqui com o pincel. Não tem espelho, tá, gente, ó, não. Ó, peguei um tantinho assim, vamos espalhar pelo rosto. A base que eu tô é uma base mais mate, então, nem precisaria, na verdade, passar pó, né? Mas eu tenho um, tá vendo, que tá tendo uns brilhos aqui, ó, então vamos ver se vai cobrir. Vou colocar em todo o rosto, inclusive aqui embaixo, ó. Ó, a gente viu que tá, aqui tá mais brilhoso, ó, e aqui deu uma, uma enxugada. Ó, tá vendo a cor? Ó, a cor deu muito certo, não ficou tão claro, não ficou claro, também não ficou escuro. Então, minha filha, é até o meu tom de pele, abaixo do meu tom não vai ter, né, que ódio. Aí eu fico brava assim. Ah, falo mesmo. Eu amo a abelha rainha, né, vocês não têm dúvida disso. Eu amo a abelha, eles sabem que eu amo eles, mas, que eu amo eles, mas, eles precisam melhorar nisso, gente, já passou da hora. Passou da hora de eles melhorar esses tons de, 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 essa paleta de tons, sabe? Ó, gente, ficou ótimo. Nossa, ela é muito fina, mas muito fina, a gente nem sente ela na pele. E eu coloquei bastante. Eu coloquei bastante pó, ó, tá vendo que não tem mais polígono nenhum no meu rosto. Ela é muito fininha, que delícia de pó, ó. Aí foi ótimo esse pó, porque o outro que eu tenho aqui, ele é mais acinzentado, sabe? Na vez que eu gravo pra vocês, eu falo daquele outro pó da Jine Colors, que eu não gosto tanto dele, porque ele deixa minha pele meio acinzentada, tanto que eu coloco sempre bem pouquinho dele. Agora, essa não, essa tem um tom bom, sabe? Um tom que chega mais no nosso tom de pele, um tom fundo mais alaranjado, sabe? E aí, a gente tem que ser assim, né? Olha. Gente, eu amei. Ela é muito fininha. Quase não dá pra sentir ela de tão fina que é, sabe? Realmente, ela é muito gostosa, veludada, realmente. E o bom é saber que ela tem vitamina, vitamina C, vitamina C e E, e também tem fator solar. Então, eu gostei. Nossa, eu amei. Eu amei, porque chegou bem no meu tom de pele. É leve, não é pesada. Ó, eu tô tacando pó aqui. Você vê que nem parece, ó. A pele fica muito bonita. Nem parece que eu tô de pó. E leve, não fica uma pele pesada, sabe? Então, a gente coloca uma base leve e depois vem com esse pó fininho. Fica ótimo, gente. Olha, a gente se sente livre. Uma pele bonita, com maquiagem, mas nem parece que tá de maquiagem, ó. Muito boa. Essa semana eu vou vir com um vídeo no canal. Eu vou gravar pra vocês usando alguns lançamentos, tá? Fazendo um make com o lançamento, Sabelha Rainha. Então, se inscreve, fica por aqui. O pó tá super aprovado. Realmente. Ele tem aí... Reduziu bem o brilho da base, ó. Porque a base, ela era uma base mais mate. Mas, mesmo assim, minha pele tava meio brilhosa, né? E agora não, ó. Agora deu uma redução boa aí no brilho, né? Acabamento leve, sim. Muito leve, muito gostosa. Nem dá pra sentir que a gente tá de pó. Toca veludado também. Deixou a pele muito gostosinha, né? Quando eu fiz aqui na mão, também a gente tinha ela bem leve. Textura acetinada. Bonito. A pele fica bonita. A pele fica bem feita. E o acabamento para todos os tons de pele. Bom, aí quem comprou aí o médio e o... O claro e o natural, comenta aí embaixo, tá? Pra vocês falarem pra gente o que vocês acharam. Porque o meu tom, que é o escuro, eu amei. Tá? Eu amei. O único erro, né? O único erro é a questão da paleta de tons, que não atende aí a todos os tons pele negra. Mas quem é do meu tom de pele, que é o que para por aí, né? Vai dar certo em vocês, tá? Uma amiga aqui no nosso canal, aqui na nossa comunidade, que ela sempre reclama. Ela fala, Sully, não adianta. Não chega no meu tom de pele. Ia realmente ter um tom mais escuro que o meu. Então a gente fica se sentindo meio excluído, né, gente? Eu não ia gostar, tipo, minha paleta só tem cor claras. Eu ia me sentir totalmente excluída. Porque meu tom é um tom aí pele negra, né? Então, assim, é chato. Mas, assim, ainda chegou no escuro, a abelha rainha, ok. Mas pode melhorar, tá? Que dê um tom abaixo do meu aí para querer usar também os produtos. Mas eu acredito que eles vão melhorar nisso, gente. Eu acredito que sim. Primeiro porque eu encho o saco deles. Mando e-mail, marco eles no Instagram falando disso. Então eu acho que eles vão melhorar. Acho que tudo é fase, tudo é etapa. A abelha rainha tem melhorado muito em muitas coisas, né? Então vamos ter paciência, né? Embora não tenha muitas. Mas vamos ter paciência que vai dar tudo certo. Eu amei o poxa e muito legal. Em questão do valor, eu acho que poderia ser um pouco mais barato. Estou falando a verdade mesmo. Mas ele tem mil promessas, né? E também tem fator solar, tem vitaminas. Então isso também conta muito na hora de formular o produto. Então eu acho que vale a pena. Também é um produto que dura muito, que rende muito, né? Então vale a pena sim, tá? Bom, se você quer adquirir esses produtos, já disse pra vocês, né? Distribuidora Tati Link da Neia, tá? Pra vocês conversar com ela, quem quiser adquirir esse pó. ó, eu amei. Desde a embalagem, que é super resistente, super boa, ó. Tem outra água aqui. Desde a embalagem, como a cor, o tom, né? O fundo que deu certo na minha pele. O tom que chegou mais perto, aí de todos os pós da abelha, foi o tom que chegou mais perto. Então eu amei. Obrigada, viu, Neia? E vocês? Vocês gostaram desse vídeo, dessa resenha? Olha, eu vou ficar com ela o dia todo, amiga. Vou ficar com ela o dia todo. Vou fazer uma make por cima e depois eu mostro pra vocês como é que ficou a pele. Mas assim, as primeiras impressões é que tá escrito no catálogo, então eu acho que ela cumpriu todas. Muito legal. Se vocês têm esse pó, já comenta aqui embaixo, tá? Principalmente vocês de pele clara. Comenta aí o que vocês acharam pra me ajudar e ajudar também outras meninas na hora de comprar, tá bom? Vai lá no meu Instagram, pra gente conversar por lá. No Instagram da Neia também tem várias dicas, todas as coisas boas. Então vai lá, segue a gente, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like do amor se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram demais dessa resenha. E é isso. Beijão no coração lindo, maravilhoso, dessa vida inteira, minha amiga. A gente se encontra amanhã. Deixa eu ler o Jondas de novo. Beijão e até lá.